olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 185 esse ponto ele é múltiplo de 12 mais um então primeiramente eu faço aqui 12 mais 12 mais 12 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha esta então para começar a primeira carreira eu faço uma correntinha aqui eu faço um ponto baixo uma duas três correntinhas pulo 12 no terceiro um ponto alto uma duas três correntinhas pulo 12 no terceiro um ponto baixo então agora é só repetir três correntinhas pulo dois no terceiro um ponto alto três correntinhas pulo dois no terceiro um ponto baixo e assim eu vou até final então aqui a segunda carreira três correntinhas viro aqui nesse mesmo lugar um ponto alto aqui no mesmo lugar mais um ponto alto aqui no ponto alto um ponto baixo uma duas três correntinhas um ponto alto aqui no ponto baixo 3 correntinhas um ponto baixo aqui no ponto alto aqui no ponto alto aqui no ponto baixo eu vou fazer um leque um ponto alto 2 aqui 3 4 e 5 pontos altos aqui no ponto altos aqui no ponto alto aqui no ponto alto 1 ponto baixo então vou repetir tá bom 3 correntinhas 1 ponto alto aqui no ponto baixo 3 correntinhas 1 ponto baixo aqui no ponto alto 2 e aqui pra terminar aqui no ponto baixo no último aqui no último aqui no último continho aqui vou pegar aqui a duas laçadinhas aqui do ponto baixo e faço aqui três pontos altos tá da mesma forma que eu começo eu termino ok vai ficar assim então agora a gente vai repetir a primeira carreira tá uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo eu faço um ponto alto uma duas três correntinhas aqui no ponto alto um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo um ponto alto uma duas três correntinhas popular 12 aqui no terceiro ponto alto do leque um ponto baixo e assim eu vou seguir fazendo até o final esse ponto é apenas duas carreiras só que ele é intercalado tá então aqui a seguir eu vou começar fazendo uma duas três quatro cinco seis correntinhas por virar tá então aqui no ponto alto vou fazer um ponto baixo aqui no ponto baixo seguinte eu faço meu leque de cinco pontos altos tá então aqui um dois três quatro e cinco tá então aqui ó no ponto alto um ponto baixo baixo ok aí eu sei que fazendo três correntinhas um ponto alto aqui no ponto alto e aqui no próximo ponto baixo baixo eu faço o leque tá um ponto alto 2 3 4 e 5 pontos altos aqui no ponto alto um ponto baixo uma duas três três correntinhas e aqui no ponto baixo um ponto alto ok agora eu vou voltar a primeira carreira então eu vou repetir aqui a primeira carreira fazendo uma correntinha viro aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo um ponto alto alto 3 3 correntinhas pulo dois pontos do leque no terceiro um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo um ponto alto e assim eu vou continuar fazendo desta carreira em diante então se você gostou já deixe no joinha e até a próxima obrigada beijo tchau